Então pessoal, mais um vídeo pra vocês aí, está acontecendo agora ao vivo pra vocês aí, nosso presidente Bolsonaro, o Xambeuá no Tocantins aí, vocês estão vendo aí belas imagens aí, como nosso presidente é bem recebido, diferente do outro cidadão lá, vocês estão vendo aí nosso presidente bem recebido aí, pela população aí, cheio de gente aí, Xambeuá no Tocantins, divisa com o Pará aí, vocês estão vendo aí, nosso presidente aí visitando a obra da ponte, entre, na divisa do Pará com o Tocantins, entre o município de Xambeuá e São Geraldo do Araguaia, Pará, terra do nosso amigo Giripoca da Positiva. Então vocês estão vendo aí belas imagens, assista e até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal, compartilha com força esse vídeo, assista e até o próximo vídeo, se Deus quiser, Bolsonaro relente no primeiro turno, nem com a esquerda não queira. Música Música E aí Vamos lá, vamos lá, pessoal, balança. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.